Eu navegarei no oceano do Espírito E a minha adorarei ao Deus o meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E a minha adorarei ao Deus o meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem como em Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, come, vem, vem, goste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, come, vem, recorte E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito Eu adorarei Ao Deus o meu amor Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Que me compreendeu Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, come, vem, 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 recorte Vem, come, vem, recorte Vem, 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 vem Vem, 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 Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo E desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes Faça por mim Meu rio Neste lugar Espírito que desce como fogo O... 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 Amém.